Olá pessoal, tudo bem? É o maridão dando continuidade no orquidário, estou aqui preparando os encaixes da madeira, tem que fazer essa abertura para encaixar lá em cima, tá vendo? Atravessada. Depois vou mostrar para vocês, a gente está usando essa madeira que é a peroba, madeira muito boa. Os pedacinhos que ele corta, pessoal, eu uso para plantar as orquídeas, elas amam essa madeira peroba, o enraizamento. Estão vendo? Que legal. Vamos continuando com o orquidário, não vejo a hora de ficar pronto para mostrar para vocês, tá bom? Colocar o sombrite. Não é, Marcelo? É. Mas cansa, né? É, só colo aqui. Ano que vem fica pronto. Ai meu Deus. Olha aí, pessoal. A gente colocou uma madeira aqui no canto. Uma aqui. Tá vendo o encaixe? Um cachorro legal. E aí? Ficou muito bom. Faltam mais duas, né? Mais quantas? Vai mais uma, duas, três. Mais duas aqui, ó. Mais duas? Dois. Ah, é. Não está dividido ainda. Esse aqui não está no meio. Ah, entendi. Ah, tá. Ah, entendi. Vai ficar ótimo. Muito bom, muito bom. Olha, gente, como que está ficando lindo. Terminou de pôr até o final. Marmorzão. O marmorzão está indo para o outro lado. Vamos finalizar esse lado. E depois é só colocar o sombrite. Que legal. Lógico que encaixa. Quer que eu suba aí? Quer que eu suba? Aí, gente, vai encaixar. Vai encaixa, ó. Esse lado. Se não der certo, você não brava, hein? Encaixou. Aí, pessoal, certinho, hein? Que legal. Pessoal, na emenda ali, ó, de uma madeira para outra, o marzão está parafusando, furou com a furadeira, parafusando para ficar bem fixa. Lá já tem o encaixe, não tem problema, já trava. Esse parafuso é de quanto, Marzão? Fala dele de... Oito. Oito? Bem comprido, né? Para pegar as duas madeiras. Agora falta pouco, gente. Que lindo que está ficando. Não vejo a hora de pendurar as orquídeas. A gente vai envernizar, gente. Antes de pôr o sombrite, a gente vai passar um verniz. Vai ficar bem bonito a madeira. Para conservar, né? Aí, pessoal, finalzinho da tarde. A estrutura pronta. O marzão só está finalizando. Parafusando o último. Olha lá, gente. A gente vai ver se chega o sombrite para a gente já estar colocando. E pendurando, tá bom? As orquídeas. Vai mostrar para vocês. Vai ficar lindo. E aí, pessoal, olha o trabalho da estrutura bem feita pelo meu amorzão. Obrigada, amorzão. Ficou dez, com mil. Só não pode inventar muito. Com mil. Para, está bem travado. Valeu. Obrigada, amorzão. A próxima, vocês vão ver com o sombrite. Deus abençoe. Tchau. Aí, pessoal, já estamos passando a primeira mão de verniz para proteger a madeira. Olha aqui, que linda. E os meus morangos, que a gente fez esse suporte e aí vamos fixar dois tubos desse de morango. Ó, fizemos esse suporte para aproveitar a madeira do orquidário. Agora a gente está invernizando. E depois aí eu coloco o sombrite. Aí eu mostro o vídeo do orquidário pronto. Está vendo, pessoal, a diferença de cor da madeira? A gente está passando a embuia? Embuia. A gente está passando embuia. Ficou uma cor linda. Primeira mão. Vamos passar a segunda mão. Ficou legal, né, gente? Olha isso. E os morangos vão adorar aqui porque eles vão cair dos dois lados. Está vendo os moranguinhos? Olha quanto aqui. Ficou muito legal, gente. Até o próximo vídeo, pessoal. Para dar continuidade no orquidário, inscrevam-se e deixem seu like. E aí